Quero ser aquela Sinto por você Já faz uma semana Que eu guardo na lembrança Um riso, seu beijo, seu gosto Que ficou em mim Eu guardo em mim Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, nada, nada Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, tá tudo bem, eu fico Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, nada, nada Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, tá tudo bem, eu fico Quero ser aquela Que um dia vai estar contigo Contigo Preciso dizer Não cabe mais em mim Sinto por você Já faz uma semana Que eu guardo na lembrança Um riso, seu beijo, seu gosto Que ficou em mim Se eu guardo em mim Eu guardo em mim Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 nada Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, tá tudo bem, eu fico Eu não vou te procurar Por nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, tá tudo bem Eu fico Fico porque te quero Vem logo que eu te espero Eu não vou te procurar Por nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Se me liga, tá tudo bem Eu fico Eu não vou Eu não vou Por nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Eu não vou Tá na cara, se me liga, fica tudo bem Eu não vou Eu não vou Eu não vou Obrigado.